Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, nós estamos aqui com mais uma fonte para com cerco, como vocês podem observar, ela já está ligada aqui, 12.04 volts na saída de 12, as outras tensões estão normais, porém, essa fonte, como a gente pode perceber, ela está com a tensão muito baixa, por quê? Porque fora de carga, ela está dando essa voltagem, 12.04, 12.03, e quando eu colocar em carga, com certeza ela deve cair por um 11.4, 11.5 volts, ou mais um pouquinho, e o computador com certeza vai desligar ou reiniciar, vai dar problema, porque essa tensão está baixa. Então, o que nós devemos fazer nessa fonte? É ajustar essa saída para a gente aumentar essa tensão, para quando colocar em carga, elas caírem aí para os 12, 12.03, 12.1, é o ideal aí, em carga. Então, aqui a ideia é a gente ajustar para 12.4, 12.5 e a gente vai fazer isso junto, tá? Bem, pessoal, voltando aqui, essa fonte, o interesse, assim, que eu tive de mostrar esse ajuste de tensão nesse modelo de fonte, é justamente por causa do, da sua estrutura, o seu modelo, né, a sua configuração, ser muito comum no mercado nacional. Por exemplo, aqui nós temos o 339, e nós temos o gerador de PWM 7500. Inclusive, por coincidência, essa fonte, eu tenho um, o vídeo anterior, eu tive um problema numa outra fonte, onde eu fiz o conceito, reparo, nesse mesmo modelo de fonte, para você ver, tanto que ela é comum, essa configuração, esse modelo de fonte com esses dois circuitos integrados. Então, é por isso que eu achei melhor mostrar como eu faço esse ajuste, porque vai ajudar muitas pessoas a não preocupar com o lado matemático, mas sim com a prática, nesse caso aqui vai ser a prática, tá? Não vou me preocupar, me atentar com cálculos e cálculos, não. Então, eu vou só mostrar na prática, para esse modelo de fonte, como que eu faço. E é muito comum, de 10 fontes que eu pego, umas 4 é desse modelo, tá bom? Nós temos aqui, então, se a gente olhar aqui no, no, do lado aí, o datasheet desse circuito integrado, e esse pino 1 aqui, aqui, né, vamos aproximar aqui, esse pino, aqui é o pino 1, né, a gente já sabe que no chanfro aqui, começa a contar por esse lado aqui, 1, 2, até, e segue e volta aqui, então, no pino 1 aqui, é que a gente faz o ajuste de tensão, tá? Nesse modelo, no 7500 e no 494, que é o mesmo. Então, vamos virar aqui ela. Então, pessoal, aqui é o lado do circuito integrado, do, da solda, né, e aqui, se vocês observarem, esse aqui é o pino 1, bem aqui. Deixa eu ver se melhora o foco aqui, por aí. Pino 1 aqui, você vem nessa linha, ó, aqui, ó, tem um resistor, aqui tem outro resistor, aqui tem outro resistor. Esses três resistores aqui, esses três resistores, eles vão ligado ao GND. Se você seguir essa linha aqui, vai vir aqui, 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 vai vir com o GND, tá? Voltando aqui na linha, esse aqui, esse aqui, e esse aqui, que vem do pino 1. Tá vendo a linha aqui? Agora, o que que ocorre? Parece que o fabricante, sabendo dessa possibilidade de ter que alterar o resistor, essas resistências, ele deixou uma vaga aqui, ó, sem componente, ligado ao Tera. Nessa placa, existe essa possibilidade de a gente colocar mais um resistor em paralelo, que vai alterar a tensão, né, de, ligado ao GND, essa tensão que vai alterar, pra mais ou menos, e automaticamente, vai ajustar a tensão de saída 12V, pra mais ou menos. No caso, nós queremos, pra mais, né, nós queremos aumentar, então a gente vai fazer esse ajuste junto aqui. Eu vou encontrar um componente, pra colocar aqui. Bem, pessoal, voltando aqui novamente, eu sugiro que, quando você for fazer esse trabalho, você se organize na bancada, né, o cooler, você coloque numa posição aqui, pra não travar. Os cabos, você coloca na lateral, no meu caso aqui, você pode jumpar entre o verde e o preto aqui, fazer um jumpar e ela ligar. No meu caso aqui, eu uso uma, um equipamento aqui, eu gosto de usar esse aqui, né, você encontra esse aqui no Aliexpress, no Aliexpress, ou em outro site qualquer, como Mercado Livre. Então, aqui a gente deixa ela ligada, porque eu vou fazer alguns testes. Ferro de solda, né. Então, pessoal, aqui, é o ponto de solda, eu fiz um pontinho de solda, onde eu vou colocar os resistores, eu vou testando, tá, e depois que eu encontrar o resistor definitivo, que chegar na tensão que eu desejo, aí eu coloco ele no local certo, lá na parte inversa da placa, tá, na parte frontal da placa. Aqui, por exemplo, eu vou testar esse aqui, por exemplo, um de, um resistor, de 33K, de 1 quarto watt de potência, com resistores em comum. Veja aqui, do canto, do lado direito, aí a tensão de 13 volts. subiu para 3 volts, não é o ideal, né. Eu preciso que seja uma tensão de 12.4, 12.5. Ok? Então, vamos remover aqui, esse de 33K. Vamos colocar aqui um de 47K. o que serve aí, tem som do lado. Então, pessoal, voltamos aqui com a fonte ligada, funcionando, com 12.44, 12.4 volts, né. Ela está sem carga, quando eu colocar numa carga aqui, certamente, ela vai cair para uns 12 volts, assim, um pouquinho dos 12. Isso aqui é uma fonte de 200 watts comum, é uma fonte para computador básico. Então, já tem uma ideia, mais ou menos, como que, qual que é a tensão de saída, que vai funcionar no final. depois eu vou colocar num computador ali na prática, para a gente ver realmente o resultado, deixar um tempo ligado, medir as temperaturas, ver se está tudo ok, estando tudo ok, fechar, passar para frente. Um detalhe, pessoal, essa técnica, é... eu não entrei nos detalhes, nas questões matemáticas. Por quê? Porque essa é uma fonte comum, é uma fonte que tem muito no mercado nacional, e, certamente, é... esse é o meio mais prático de resolver, e mais rápido, no meu modo de entender, em vez de ficar pegando resistor, e fazendo cálculo de resistor equivalente. Então, você começa ali com 30K, né, e... vai subindo de pouquinho, até você encontrar o resistor ideal, porque cada fonte tem sua resistência. Isso aqui é nesse caso, tá, pessoal? Se a sua fonte tivesse a tensão 2.4, acabou, não precisa mexer. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê um like, prestigie o canal, se inscreva, compartilhe para outras pessoas, que queiram aprender alguma... alguma coisa de fonte de... consertar fonte de computadores, né? E... o intuito do canal é somar. Se você tem dúvidas, se você tem sugestões, deixe nos comentários. Eu estou aqui para acatar ideias, para aprender e a gente crescer junto. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho